Hoje o Portal Os Geeks está na cobertura do aniversário da Bibi, uma das maiores youtubers do país. O canal dela tem mais de um milhão de inscritos. E esse negócio aqui está lotado, mais de 3 mil pessoas cantando junto com ela. Esse meio YouTube é muito interessante, porque é uma coisa que a galera pensa que é fácil, tipo, ah, é fácil gravar vídeo, mas é muito difícil, porque, ah, fica sentado, mas, cara, você não tem noção do que minha mão é, meu dedo está malhado já, de tanto editar vídeo, produzir música, ainda mais eu que sou rapper, que eu sou produtor, eu sou rapper, produtor, eu que sou compositor, eu faço tudo, né? E, cara, é realmente muito difícil e não é fácil, mas é bastante interessante. Eu, basicamente, fico no computador, eu vou para a escola, daí eu volto, eu estou no terceiro ano, estou quase terminando, eu vou para a escola, eu volto e é produção, 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 conteúdo, conteúdo e pensando para postar no canal. E minha mãe, minha mãe reclamando, mas você não sai desse computador? Mãe, mas é meu trabalho, como é que eu posso fazer? E minha mãe não entende, né? Mas, aos poucos, a gente vai chegando lá e tal, mas é muito corrido, é bem difícil. Esse é o meu objetivo de vida, eu pretendo fazer também uma faculdade, né? Porque sempre tem que ter um plano B, mas esse é o meu objetivo de vida, é seguir no YouTube. Na verdade, eu não quero apenas ser YouTuber, na verdade, eu quero um nome maior, eu quero ser um rapper, eu quero ser considerado como um rapper, né? Por isso que eu estou todo dia trabalhando, eu sou jovem ainda, então acredito que eu vou chegando lá aos poucos e eu já estou aqui nessa festa linda e aos poucos a gente vai chegando lá. Para quem está começando o canal aqui agora, eu peço a todos vocês que dediquem, que dediquem ao máximo, porque, sério, é muito bom, é muito bom. Eu gosto de todo o carinho que vocês têm por mim, por meus amigos, então eu só peço a vocês que, mano, é muito bom. Eu trabalhava antes, né, numa empresa, porém eu decidi largar isso para me tocar totalmente no YouTube. E a partir disso, eu comecei a focar muito, muito, porém eu tenho um trabalho com design também, eu levo isso muito a sério também. E isso ocupa muito o meu tempo, porém, às vezes tem vídeo no canal, às vezes não, porém agora que eu estou iniciando nessa fase de 100 mil inscritos e tal, eu estou tentando deixar o máximo. Fazer vídeo no YouTube sempre foi meu sonho. E, cara, tem um monte de galera assim que você vê que isso importa comigo e está incrível, sabe, então eu fico feliz demais. Desde o começo que eu gravei vídeo, eu falei, mano, não importa o que eu aconteça, não importa se eu tenha mil, dez mil, um milhão de inscritos, eu vou continuar fazendo isso porque é o que eu amo, então, eu acho que era muito difícil tirar isso da minha cabeça e acho que foi isso que fez eu chegar até aqui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri